Sou racialmente suspeito, um sujeito imperfeito Que a bossa nova deu jeito, ai ai Não sou francês, inglês, japonês Sou preto, sou branco, sou índio Eu sou mais que três, mais que vocês Sou quase um continente, ex-estranho Sou desse tamanho, falo português, ai ai Meu canto ecoa, nos pelos do cu de vocês Eu falo português, cario, mineiros, goianos Porto, recifanos, paranaense, mente, alagoanos Nós somos pluripaulistanos, norte e nordestinos Supermeninas, supermeninos Não cabemos no próprio buraco Que nós cavamos Super-humanos, super-humanos Queremos ser anglo-americanos Ou rezamos a missa Feitos nossos baianos, nossos baianos Nossos baianos, nossos baianos Santa Cruz de Cabralha Mas quem anda dizendo que eu vivo chorando Que eu vivo sofrendo Ai ai Eu sou Marielle Franco E tenho uma negra chamada Flamengo Mas quem anda dizendo que eu vivo chorando Que eu vivo sofrendo Ai ai Eu sou Marielle Franco E tenho uma negra chamada Flamengo Eu sou Marielle Franco E tenho uma negra chamada Flamengo Eu sou Marielle Franco E tenho uma negra chamada Flamengo E tenho uma negra chamada Flamengo Mas quem anda dizendo que eu vivo chorando Que eu vivo sofrendo Eu sou Marielle Franco E tenho uma negra chamada Flamengo Mas quem anda dizendo que eu vivo chorando Que eu vivo sofrendo Eu sou Marielle Franco E tenho uma negra chamada Flamengo Eu sou Marielle Franco E tenho uma negra chamada Flamengo E tem uma negra chamada Flamengo